Você sabia que na vida é real, o Nemo e o Crush se odeiam pra car... O ator do Nemo é um peixe palhaço e o ator do Crush é uma tartaruga marinha. O Crush, na realidade, é um beck ambulante. Não sei por que colocam pra criança ver uma p*** com a tartaruga marinha chapadaça de plástico. Lembrando que isso aqui é uma piada, viu? Não precisa ficar atacando p*** de plástico no mar e romantizando isso, não. Vai tudo se f... O peixe palhaço vive numa relação de mutualismo com a Nemo. A Nemo, na Nemo, lembra alguma coisa? Ou seja, o peixe palhaço vive dentro da Nemo. Não depende do outro pra sobreviver. Só que a tartaruga marinha... Ou seja, o Crush já vem com sacanagem, ele é tipo o Boulos, que vai ficar destruindo tua casa. É brincadeira, faz o é! Essa tartaruga do vídeo é uma tartaruga de pente e ela se alimenta de anêmonas. Então ela tá ali pra se alimentar da Nemo onde o peixe palhaço mora, o Nemo mora. Só que é a p*** da casa dele, então ele não vai deixar barato e decide sair na porradaria franca com a tartaruga. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada, é uma tartaruga, tá batendo ali, ela não tá sentindo nada. E aí, o Boulos? Tartaruga marinha acaba comendo a casinha do nosso queridíssimo Nemo e destruindo com o enredo do próximo filme, porque aí acabou o Nemo.